Um minuto Aí que beleza da natureza Despega o barulho dos pássaros Ali a água da barragem esteve ali Encheu Ali Cobriu a última chuva Cobriu todos esses pneus Um pouco das pedras que estão ali em cima Aí Que beleza Numa boa temporada de chuva De abril De 21 de setembro Que é a primavera Até março Essa barraginha Enche e esvazia Dez vezes ou mais Aí Isso é importante